Você parece tanto comigo Te ter por perto me deixa feliz Você e eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Mas com amor nada poderá nos derrubar Juntos seremos enfim como cúmplices do amor Cúmplices do resgate do amor Cúmplices do resgate pelo amor Cúmplices do resgate desse amor Cúmplices do resgate com amor Você e eu podemos começar Uma nova vida, um novo caminhar Você e eu somos tão iguais E ninguém irá nos separar Mas com amor nada poderá nos derrubar Juntos seremos enfim como cúmplices do amor Cúmplices do resgate do amor Cúmplices do resgate pelo amor Cúmplices do resgate desse amor Cúmplices do resgate com amor Cúmplices do resgate com amor Compre seu, do resgate do amor Compre seu, do resgate pelo amor Compre seu, do resgate desse amor Compre seu, do resgate com amor Óculos escuros, viagens e roupas caras Quero a vida de uma super-star Modomo, motorista e um guarda-costas Eu sou a nova estrela que todos adoram Muitos autógrafos eu vou ter que dar Butina e Shakira agora terão que se preocupar Ninguém pode tirar O desejo que eu tenho de brilhar Superstar Vou ser a nova estrela Superstar Uh, uh, super-star Todos vão gostar Superstar No topo eu vou chegar Uh, mil paparazzis estarão fazendo fila Pra simplesmente vir aqui me entrevistar Milhões de fãs irão a todos os meus shows Ninguém pode tirar Ninguém pode tirar O desejo que eu tenho de brilhar Superstar É por mim que você busca Superstar Ha, ha Superstar Superestrela Superstar 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 Sonhos distantes Sonhos distantes E por eles vão lutar Estou aqui Meu momento é agora sim Ninguém pode impedir O desejo que eu tenho de brilhar Superstar 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 Vou ser a nova estrela Superstar Uh, uh, uh Superstar Todos vão gostar Superstar 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 Vou ser a nova estrela Superstar Superstar Uh, uh, uh Superstar Superstar Todos vão gostar Superstar Superstar Superínate Superstar 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 Passo na tua rua e tropeço Bem na frente da tua porta Boba faço juras de amor Bem debaixo da janela Se você me olha faço pouco Finge o que não é comigo Mas dentro do sonho sou o herói Que te salva do perigo Tenho que arrumar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo É só vir comigo, não deixe pra depois Porque eu vou te levar Basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Você vai ter que vir comigo Na minha cabeça passo horas com você ao pé do ouvido Tudo que eu vejo pela frente faz lembrar que eu preciso Só criar coragem pra ligar e te falar tudo que eu sinto Sei que no final dessa canção Sei que no final dessa canção seremos mais que bons amigos Tenho que arrumar um tempo Pra te olhar e só falar de nós dois Você já está percebendo É só vir comigo É só vir comigo Não deixe pra depois Porque eu vou te levar Basta só acreditar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Basta me dar as mãos Você tem que confiar Nós vamos ter que fugir agora Fugir agora Você vai ter que vir comigo Você vai ter que vir comigo Basta me dar as mãos Você vai ter que vir comigo Sou menina do interior Eu sou o que sou A minha riqueza vem da natureza Minha alegria é viver Vem, sem pouco da vida Ainda sou pequena Te faço cantigas Te faço um poema Minha alegria é viver Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar Aquilo que você quiser Desse lado te chamo pra viver Desse lado tenho muita coisa pra fazer E é nesse mundo aqui que eu sou feliz Sou menina e tudo me encanta Alma de criança Na simplicidade eu busco a verdade Minha alegria é viver bem A vida é tão bela Vem logo se entrega Se tem fé na vida Se tem fé na vida então acredita Minha alegria é viver Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar Aquilo que você quiser Desse lado te chamo pra viver Desse lado tenho muita coisa pra fazer E é nesse mundo aqui que eu sou feliz Desse lado você pode sonhar Desse lado você pode realizar Aquilo que você quiser Desse lado eu te chamo pra viver Muita coisa pra fazer Muita coisa pra fazer E é nesse mundo aqui que eu sou feliz Com 15 me apaixonei 15 minutos depois Já era não tava mais no meu coração Quinze canções de amor me devolveram a voz Quinze anos é tarde pra ser Quinze vezes mais segura Quinze vezes mais madura Quinze vezes pronta pra sonhar E sinto que por dentro E sinto que por dentro o meu coração Acelera as partidas E é só ilusão Não há outra saída Não há outra saída Sou o vento em disparada Soltar na estrada Eu acelero e mais nada Quinze vezes mais velocidade Quinze minutos depois da meia-noite chegar E a noite toda pensando no que fazer Quinze manhas pra malhar Quinze razões pra cantar Canções que eu mesmo Canções que eu mesmo inventei Quinze vezes mais segura Quinze vezes menos gordura Quinze vezes mais pra eu ser feliz E sinto que por dentro o meu coração Acelera as partidas E é só ilusão Não há outra saída Sou o vento em disparada Soltar na estrada Eu acelero e mais nada Quinze vezes mais velocidade Quero uma luz pela janela Com ela o verão e o sol Quero que cada dia de manhã Possa ser o que sou Meu coração Acelera as partidas E é só ilusão Não há outra saída Sou o vento em disparada Soltar na estrada Eu acelero e mais nada Quinze vezes mais velocidade Quinze vezes mais velocidade Quinze vezes mais velocidade Oh 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 Levanta, guarda e prepara como quem for se lutar Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Dança comigo, yeah! Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás eu vou E para frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru O meu amigo canguru Pulando como um canguru O meu amigo canguru Oh, 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 oh Levanta, guarda e prepara como quem for se lutar Vai dando passos pra frente pra conquistar o lugar Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Olha pro lado, olha pro outro E vai girando, girando Dança comigo, yeah! Para a direita pulando, pulando, pulando eu vou Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás e para frente eu vou Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru Uh, 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 uh Para a esquerda pulando, pulando, pulando eu vou E para trás, e para trás, e para frente Eu vou pulando, pulando, pulando como um canguru Uh, 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 o meu amigo canguru Uh, 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 pulando como um canguru Uh, 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 o meu amigo canguru Uh, 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 o meu amigo canguru Lá no pé do morro tem Uma menina Ninguém sabe quem Tão bonitinha Ela quer ser Alguém Alguém Que sabe sonhar Cheia de vida Adora dançar Canta como ninguém Sabe se alegrar É moça do bem Ela quer ser Alguém Moça bela do interior Coração viaja Vai trilhando caminhos de amor A cantar ao lar Lá no pé do morro tem Uma menina Uma menina Ninguém sabe quem Tão bonitinha Ela quer ser Ela quer ser Alguém Alguém Que sabe sonhar Cheia de vida Adora dançar Canta como ninguém Sabe se alegrar É moça do bem É moça do bem Ela quer ser Alguém Moça bela do interior Coração viaja Vai trilhando caminhos de amor A cantar ao lar A cantar ao lar A cantar ao lar La ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- Acordo de manhã É mais um dia de esperança De ver o mundo com o olhar Com o olhar de uma criança Acordo de manhã Pra ver o sol bater a porta Pra ver o amor acontecer E é só isso que me importa Quem dera Quem dera Mudar o mundo é tão difícil, eu sei Quem dera Quem dera Quem dera Deixa comigo Eu não desisto, amor Me espera Acordo de manhã Pra mais um dia de alegria Não é bem isso que acontece O que acontece, quem diria Acordo de manhã Eu digo pra você Bom dia Porque o amor Está no ar Ele tá nessa melodia Quem dera Quem dera Quem dera Mudar o mundo é tão difícil, eu sei Quem dera Quem dera Quem dera Quem dera Quem dera Quem dera Deixa comigo Eu não desisto, amor Me espera Quem dera Eu não desisto, amor Eu não desisto, amor Eu sei falaram pra ir devagar Mas eu não controlo o coração Era melhor então deixar pra lá Nem continuar essa canção Se eu sou muito novo pra me apaixonar Já não me importa Pois eu vou falar Você quer ser minha princesa E fugir comigo pra qualquer lugar Sei só o que me importa agora é te amar Eu sei falaram pra ir devagar Mas eu não controlo o coração Mas eu não controlo o coração Era melhor então deixar pra lá Nem continuar essa canção Se eu sou muito novo pra ir devagar Se eu sou muito novo pra me apaixonar Você quer ser minha princesa E fugir comigo pra qualquer lugar Se só o que me importa agora é te amar Você quer ser minha princesa E fugir comigo pra qualquer lugar Se só o que me importa agora é te amar Juntos, santos, nós vivemos Mil histórias Juntos seguiremos todos Até o fim E assim Unidos não poderão Nos separar nunca não Pois teremos para dar A força do coração Juntos, santos, sagradável Juntos, todas nós vivemos Muitas coisas Sempre estaremos juntos Sempre assim E então Unidos não poderão Nos separar nunca não Pois teremos para dar A força desse coração Mais fácil será se nós nos juntarmos E nada irá jamais separar-nos Se juntos ficarmos como irmãos A hora é agora de darmos as mãos E então unidos não poderão Nos separar nunca não Pois teremos para dar a força desse coração Mais fácil será se nós nos juntarmos E nada irá jamais separar-nos Se juntos ficarmos como irmãos A hora é agora de darmos as mãos Mais fácil será se nós nos juntarmos E nada irá jamais separar-nos Se juntos ficarmos como irmãos A hora é agora de darmos as mãos Oh, mais fácil será se nós nos juntarmos Oh, e nada irá jamais separar-nos Oh, se juntos ficarmos como irmãos Oh, oh, a hora é agora de darmos as mãos Oh, oh, oh Certo ou errado Certo ou errado Quem não pula o muro não aprende a se arriscar Não tá com nada Oh, oh, oh Não tá com nada Certo ou errado Certo ou errado Quem não cai briscada não aprende a levantar Não tá com nada Oh, oh, oh Não tá com nada Você já sabe tudo, princípio, meio e fim E vive a me dizer o que é bom ou mal pra mim, oh Mas o que serve pra você Oh, 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 oh Nem sempre vai me convencer Eu tenho a vida inteira e muito o que aprender Mas todos meus problemas você tem me resolver, oh Oh, 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 oh Só eu que posso escolher A vida que eu vou viver Certo ou errado Certo ou errado Quem não sai na chuva não aprende a se molhar Não tá com nada Oh, oh, oh Não tá com nada Eu sei que é prova de amor Você não quer que eu jogue pra perder Deixar a vida me ensinar Eu vou provar pra saber escolher Certo ou errado Certo ou errado Quem não cai na escada não aprende a levantar Não tá com nada Oh, oh, oh Não tá com nada Você já sabe tudo O princípio, o meio e o fim E vive a me dizer o que é bom ou mal pra mim, oh Mas o que serve pra você Nem sempre vai me convencer Eu tenho a vida inteira e muito o que aprender Mas todos meus problemas você tem me resolver, oh Só eu que posso escolher A vida que eu vou viver Certo ou errado Certo ou errado Quem não sai na chuva não aprende a se molhar Não tá com nada Oh, oh, oh Não tá com nada Certo ou errado Certo ou errado Quem não pula o muro não aprende a se arriscar Não tá com nada Oh, oh, oh Não tá com nada Oh, oh, oh Não tá com nada Oh, oh, oh Não tá com nada Certo ou errado Certo ou errado Certo ou errado Eu não sabia que você iria fazer Falta desse jeito assim A amizade é coisa boa É pra vida inteira É pra não ter fim Amigo é como o irmão Pois mora no coração Amigo é brincar e sonhar Amigo em primeiro lugar Cadê você que não está aqui Cadê você pra cantar e sorrir Cadê você, amizade e união É pra você essa nossa canção Eu não sabia que você iria fazer falta Desse jeito assim A amizade é coisa boa, é pra vida inteira, é pra não ter fim Amigo é como o irmão, pois mora no coração Amigo é brincar e sonhar Amigo é em primeiro lugar Cadê você que não está aqui? Cadê você pra cantar e sorrir? Cadê você, amizade e união? É pra você essa nossa canção La, 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 la La, 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 la... La, 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 la... Que negócio é esse, cê tá tremendo todo Que negócio é esse, cê tá tremendo todo Faz o caqueado, mexe o umbrinho, sacode o corpo todo E dá um passinho, faz o caqueado, mexe o umbrinho Faz o movimento, faz, 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 com o corpinho Que negócio é esse, cê tá tremendo todo Faz o caqueado, mexe o umbrinho, sacode o corpo todo E dá um passinho, faz o caqueado, mexe o umbrinho Agora mais uma vez, você vai fazer a onda do movimento Faz o movimento, faz, faz, com o corpinho Faz o movimento, faz, faz, com o corpinho Faz o movimento, faz, faz, com o corpinho Faz o movimento, faz, com o corpinho Tento ser bem natural Fazer o que eu quero fazer Se você quer o meu mal E eu não quero nem saber Já me gostei de me enganar Só para te satisfazer Pra que viver de falsidade? Quero sinceridade Se vai me deixar viver Não tenta me controlar Você só quer me dizer O que eu não quero escutar Se vai me deixar viver Não tenta me controlar Esse é o meu jeito de ser Não importa se não gostar Eu só quero continuar Procurando o meu lugar Pode até me criticar Mas eu não penso em parar Já me cansei de me enganar Só para te satisfazer Pra que viver de falsidade? Quero sinceridade Se vai me deixar viver Não tenta me controlar Você só quer me dizer O que eu não quero escutar Se vai me deixar viver Não tenta me controlar Esse é o meu jeito de ser Não importa se não gostar Eu vou ser forte Não vou parar Sei que a sorte Vai me ajudar Se vai me deixar viver Não tenta me controlar Se vai me deixar viver Não tenta me controlar Você só quer me dizer O que eu não quero escutar Se vai me deixar viver Não tenta me controlar Esse é o meu jeito de ser Não importa se não gostar Eu vou ser forte Não vou parar Faz tanto tempo Que eu gosto de você E já gastei todo o meu tempo Tentando te dizer Que tudo é você Quando eu acordo de manhã Só penso em você Olhando as fotos no Instagram Só vejo você E até no meu futebol E até no meu futebol E quando chega o pôr do sol Faz tanto tempo Que eu gosto de você Já gastei todo o meu tempo Tentando te dizer Que tudo é você Que tudo é você Me dá vontade Me dá vontade de sair Me dá vontade de sair Encontra você Eu já nem sei o que fazer Se até no meu futebol Se até no meu futebol Que tudo é você Que tudo é você Que tudo é você Juntos nós Vamos lá, é hora de lutar Não mais falar, é coisa de liberdade É como se você pudesse voar Ao entardecer, isso é a felicidade E livre você será e verá Voará, poderá, voará Sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá conquistar a liberdade Voará, poderá, voará Sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade Juntos nós podemos todos estar Não mais falar, é coisa de liberdade É como se você pudesse voar Ao entardecer, isso é a felicidade Vamos lá, é hora de lutar Não mais falar, é coisa de liberdade É como se você pudesse voar Ao entardecer, isso é a felicidade E livre você será e verá Voará, poderá, voará Sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade Voará, poderá, voará Sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade É o momento de reagir É o momento de reagir Voará, poderá, voará, poderá alcançar a liberdade Voará, poderá, voará Sentirá que a liberdade te fará cantar Voará, poderá alcançar a liberdade Voará, poderá alcançar a liberdade Oh, 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 oh Gosto de brincar Voará, poderá alcançar a liberdade Gosto de brincar, pois a vida é uma bola Encontrar com meus amigos na porta da escola Teachers esperando pra ensinar uma lição Verdadeira amizade vem do coração E a menina mais bonita, pena não dá bola, sentimento não explica Eu vou dar o flor, eu fiz essa canção Pensando em você, abre o coração Eu amo você Gosto de brincar, pois a vida é uma bola Encontrar com meus amigos na porta da escola Teachers esperando pra ensinar uma lição Verdadeira amizade vem do coração E a menina mais bonita, pena não dá bola, sentimento não explica Eu vou dar o flor, eu fiz essa canção Pensando em você, abre o coração Eu amo você 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL And the flax and the plaster tree Regress them wrong Regress them wrong Regress them wrong You're questioning Mine Você é tudo em minha vida Importante Sempre aqui Tanto amor que guarda só para mim Nada temo em minha vida Quanta luz eu vejo em ti Antes me sentia só, agora você está aqui Estarei contigo sempre, minha única razão Mesmo que o tempo nos separe, é teu meu coração Você é meu grande amor Tem todo meu coração Durma bem que estou aqui Cuidando de você E já faz parte do meu ser Nunca eu te deixarei Durma bem que estou aqui Cuidando de você Você é meu grande amor Tem todo meu coração Durma bem que estou aqui Cuidando de você E já faz parte do meu ser Nunca eu te deixarei Durma bem que estou aqui Cuidando de você E já faz parte do meu ser E já faz parte do meu ser E já faz parte do meu ser Sabe assim, eu tô feliz pra caramba Eu quero só brincadeira Eu quero um monte de coisa Eu tô aqui de bobeira Esse som tá maneiro Tá todo mundo dançando A festa, o baile inteiro E a criançada cantando Tchê-rê-rê, bim-bim Tchê-rê-rê, bim-bim Tchê-rê-rê Cê sabe, você sabe assim Tchê-rê-rê, bim-bim Tchê-rê-rê, bim-bim Tchê-rê-rê Cê sabe, sabe assim Eu resolvi meu problema Eu sou feliz desse jeito Amanhã, Deus quem sabe O hoje eu sei tá perfeito Tô nem aí pra tristeza Eu tô aqui na novela A minha vida é tão linda A minha vida é tão bela Tchê-rê-rê, bim-bim Tchê-rê-rê, bim-bim Tchê-rê-rê Cê sabe, você sabe assim Tchê-rê-rê, bim-bim Tchê-rê-rê, bim-bim Tchê-rê-rê Meu problema Eu sou feliz desse jeito Amanhã, Deus quem sabe O hoje eu sei tá perfeito Tô nem aí pra tristeza Eu tô aqui na novela A minha vida é tão linda A minha vida é tão bela Tchê-rê-rê, bim-bim Tchê-rê-rê Bim-bim Tchê-rê-rê Cê sabe, você sabe assim Tchê-rê-rê, bim-bim Tchê-rê-rê Bim-bim Tchê-rê-rê Tchê-rê-rê Bim-bim Tchê-rê-rê Bim-bim Tchê-rê-rê 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 Bim-bim Tchê-rê-rê 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 Tchê-rê-rê-rê Tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere-tchere Dimi, gerere, se sabe, você sabe assim Se sabe, você sabe assim Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa Pra fazer farofa, pra fazer farofa Comprei um quilo de farinha pra fazer farofa Comprei um pé de porco e orelha de porco Pus tudo isso no fogo e remexi direito Como a fome de um louco, eu calcei o meu peito Farinha de mandioca E pimenta malagueta Eu gosto de farofa Come, não faço careta Mas sou forte como um touro Dá a cabeça inteligente Só não mastigo o tijolo Porque me estraga os dentes Fa, fa, ro, fa, ro, farofa Fa, fa, fa Fa, fa, ro, fa, ro Fa 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 Amém